O Alerjo de Debate está de volta. O tema da nossa conversa hoje é o transtorno do espectro autista. Eu quero voltar com você, André. A gente estava falando no outro bloco, o doutor estava falando sobre como a pandemia atrapalhou o tratamento, né? Como é que você tem feito durante esse período? Quais as soluções você encontrou para dar continuidade no tratamento do seu filho? Então, o meu filho, ele já tem 22 anos, como eu falei no início, né? Ficou um ano e meio sem sair de casa, parou as terapias, né? Como o doutor Jair falou, foi assim, muitas crianças regrediram, né? O meu, como era, é mais velho? Ele, assim, não regrediu, porque, assim, depois de um tempo, né? Ele começou a fazer academia aqui no meu prédio, com a personal. Mas, assim, foi muito difícil, porque ele gostava muito de sair. E ficou um ano e meio só dando voltinha de carro, né? Mas eu acho, assim, que eles notaram que alguma coisa estava acontecendo, sabe? Porque, assim, também, o meu filho, ele sempre fez o ABBA, né? Então, ele, assim, o tratamento, né? Então, ele, assim, foi muito trabalhado desde pequeno. E aí, em 2019, ele ganhou, no aniversário dele, uma máquina de fazer bó. E aí, a gente, o meu marido pegou a maquinazinha de fazer bótons e começou a fazer bótons com ele. Aí, hoje, ele é um fabricante de bótons. Ele faz bótons. Ele teve até uma encomenda de 10 mil bótons. Olha! E eu achei muito legal, por quê? Porque a gente dá para ver que, assim, a pessoa com transtorno do espectro autista, depois que fica adulto, vai fazer o quê? Normalmente, né? Não tem mais terapia. E eles têm que ter uma profissão. Todos conseguem ter uma profissão. Meu filho não consegue, não sabe nem escrever o nome. Assim, apesar de todas as terapias que ele fez desde dois anos e meio, que ele começou, ele não consegue. Mas ele tem uma profissão. E isso é muito importante, sabe? Ele ter, assim, quando ele fez agora essa encomenda de 10 mil bótons, aí eu incentivava, falava, Ei, Gabriel, o que você vai fazer com o dinheiro? Aí ele falava, assim, viajar para o Chile, que ela adora o Chile. Então, isso para eles é muito importante, sabe? E é uma pena, assim, esse projeto para o deputado é muito importante, porque a gente, assim, ainda consegue pagar. Agora, a maioria das pessoas não conseguem, que é um tratamento muito caro. E não tem. Quando uma pessoa, assim, me liga e fala, Andréia, meu sobrinho teve um diagnóstico de autista. O que eu faço? Levo para onde? Eu, sinceramente, poder público aqui no Rio de Janeiro não tem lugar para levar. Deputado, falando, pegando esse gancho da Andréia, voltando a falar aqui de legislação. Aqui na LERJ tramitam, pelo menos, outros dois projetos. Na semana passada, teve uma provada, em primeira discussão, do Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, e do deputado Gustavo Schmidt, que proíbe que planos de saúde limitem as consultas para autistas em relação à fisioterapia, fono, atividades multidisciplinares. Tem também um projeto que acabou recebendo emendas e saiu de pauta, mas deve voltar à votação essa semana também, que é da Tia Ju, da deputada Tia Ju, que fala sobre mecanismos de conscientização e combate à discriminação do autismo. Qual a importância, deputado, da LERJ estar se debruçando sobre esse tema e sobre esses projetos especificamente? Também tem um do deputado Marcos Miller, que cria carteirinha de identificação para o autista. Fala um pouquinho da importância desses projetos. Bom, primeiro eu quero parabenizar a doutora Andréia pelo depoimento dela. Através do depoimento dela e depoimentos que eu estou ouvindo das pessoas nas cidades onde eu visito, e a gente vê a dificuldade que falta muita coisa para os autistas. Para você ter uma ideia, cada autista tem um tipo de grau. Tem pessoas que não conseguem ir para o colégio, numa van com vários outros alunos. Você tem que ter um transporte especial para ele, porque ele não tem... Ele fica nervoso, ele fica agitado, então falta isso tudo. A questão que você falou aí das Crínicas, que é um projeto de minha autoria, vários deputados são coautores também, isso é importante para a gente divulgar e trabalhar. A outra questão do projeto do Rodrigo Amorim, isso é um projeto importantíssimo. Você veja bem, a pessoa que, por qualquer motivo, ele procura um plano de saúde, muitas vezes ele não é atendido, ele não tem vaga para atendimento naquele momento. Você imagina um autista que sempre está apresentando problema e tem que ter um atendimento especial. A questão também da identificação dos alunos, da carteira, para você se identificar, a pessoa andar com ela, isso é muito importante. A gente tem que fazer uma campanha em todos os próprios públicos do nosso Estado, Pós-Saúde, divulgar essa questão dessa cor, dessa carteira, para que a pessoa possa identificar essas pessoas e dar um carinho especial, dar um atendimento diferenciado daquelas outras crianças. Doutor Jair, você que comanda uma equipe multidisciplinar numa clínica particular, na Barra da Tijuca, qual é a tua opinião em relação a essas legislações? De fato, isso realmente acontece? Os planos limitam a quantidade de consultas que os pacientes podem ter? E qual é a tua opinião também sobre a rede pública hoje no Estado do Rio de Janeiro? Para quem não tem condição de pagar um plano, para quem não tem condição de pagamento particular do tratamento, aonde recorrer, que lugar deve levar o teu filho para ter um diagnóstico, enfim, um tratamento adequado? Eu tenho uma opinião pessoal, eu acho que não entendo bem, assim, seria até uma pergunta ao deputado Marcelo, por que demora tanto? Por que demora tanto para se decidir essas coisas? Eu não entendo bem o porquê disso. Na realidade, o dia a dia é um caos total. Então, você tem um plano de saúde que antigamente não cobria vários tipos de tratamento, e depois de um tempo passou a cobrir, mas sabe como? É assim, você pede um trabalho para uma criança que envolve quatro terapias, vamos dizer assim. É importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, muitas vezes a mãe mora num bairro, aí é oferecida a fono num outro bairro, a psicóloga num outro bairro, enfim. A logística é totalmente incompatível, principalmente em relação ao poder adquisitivo das pessoas. Quando a pessoa tem um bom poder adquisitivo, não tem problema nenhum. Você vai num serviço particular e faz e paga. Ah, e além disso, os profissionais que trabalham, eles ganham muito pouco, ganham muito pouco, em torno de vinte e poucos reais por sessão. Então, você vê, o profissional, eles não ficam muito tempo nos estabelecimentos, nas clínicas. É um rodízio constante. E essas crianças, como a Andrea mesmo disse, são crianças que têm que ter rotinas, elas têm uma questão sensorial muito grande, muito acentuada, elas têm questões de empatia, empatia, não são todos os profissionais que logo de cara começam a tratar. E aí, quando começa a se adaptar naquele ambiente, com uma adaptação na escola, por exemplo, muda o profissional. Então, eu peço laudos evolutivos, nunca, raramente consigo, porque os profissionais mudam. Então, por que não se resolve isso? Tá certo. Bom, a gente já está chegando no final do nosso programa, mas antes de fechar, eu quero passar a palavra principalmente para a Andrea, para ela poder também... Você está há 22 anos nessa luta diária, vamos dizer assim, né, Andrea? Acabou também organizando um seminário, né? O Rio Te Amo. Fala um pouquinho sobre esse seminário, qual a periodicidade que tem acontecido, né? Eu acho que esse ano ele aconteceu de forma online, né? E quem quiser participar também, onde é que busca informação? Existe rede social? Tem página no Instagram, no Facebook? Por favor, fica à vontade também para deixar aí o link do teu projeto. O primeiro aconteceu em 2018. Assim, o Tudor Gadia, né, que foi o médico do meu filho, ele mora em Miami, ele tem um centro lá, ele também é uma das referências em autismo, e aí ele teve essa ideia, falou, poxa, Andrea, vamos fazer um seminário aqui no Rio. E aí sim, foi tudo muito difícil e tal, e a gente fez o primeiro no Museu do Amanhã, e foi em 2018. E foi o maior público até hoje do Museu do Amanhã. A gente fez assim, sem saber. Chegamos lá, oito horas da manhã já tinha uma fila enorme, foram dois dias, que eram fonos, assim, de Miami, sabe? E como as pessoas querem, tem assim, os pais, né? Porque hoje em dia, o treinamento, é muito treinamento para os pais, porque os pais passam o maior tempo com seus filhos. Então, eu acho muito importante os pais participarem das terapias, para aprender, né? O meu filho fala, eu participava da primeira fono que ele fez, eu ficava junto da fono, então, eu aprendi muita coisa. Então, esse seminário que eu faço, tem muita capacitação também, assim, os pais saberem o que tem, não é assim, é uma capacitação, mas para ter noção, o que ele deve fazer quando o seu filho faz uma birra, sabe? Tem terapeutas, tem psicólogas. e, assim, o segundo foi na Cidade das Artes, foi em 2019, até o doutor Jair participou, em 2020 não teve, em 2021 foi no Ótomo, né? Foram três dias de seminário, e o ano que vem vai ser também no Ótomo. Maravilha. E quem quiser mais informações, pode acessar alguma página, tem alguma coisa para as pessoas buscar? Tem o Instagram, tem o Instagram do seminário Rio Te Ama, tem também, a gente agora, se você me permite falar rapidinho, nós vamos fazer um festival, que é o segundo festival, Acessibilidade Artes, que vai ser no Hotel Riot, na Barra, para celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, vai ser um evento que a gente, nada de nós sem nós, então, as pessoas com licença vão participar, vão ter shows, cantores, humoristas, e eu convido todo mundo, também tem o Instagram lá do festival. Tá certo, Andréia. Festival Acessibilidade Artes. Muito obrigada, muito obrigada, doutor Jair, o deputado, a você, pela participação. Doutor, sua última consideração final, bem rapidinho para a gente, que a gente tem que pegar uma palavrinha final com o deputado também. Existem aqui no Rio de Janeiro, alguns CRPDs, já mudou de nome, que tinham, existem em vários bairros e que tem uma equipe multidisciplinar, mas essas coisas estão sempre fechando, qualquer coisa que se abra para fazer tratamento dessas crianças, não dou um mês para superlotar, em qualquer lugar que você abra. É impressionante, a última prevalência colocada, divulgada pelo CDC, agora de 2020, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, tem uma criança para cada 54, uma criança autista para cada 54 crianças. Enfim, então, eu acho que falta é uma estrutura mesmo, tem profissionais, tem cursos de formação, tem a estrutura dos locais, tem pessoas competentes, mas eu não sei o que acontece, eu acho que isso o deputado poderia esclarecer, que realmente não dá para entender. Então, essas crianças começam no tratamento, as pessoas acolhem, começam a desenvolver um tratamento, de repente não fecham, fechou. Entendeu? Então, é complicado isso, é muito complicado. Deputado, suas considerações finais, a gente teve aqui diversos relatos, enfim, tanto de quem está na ponta, quanto quem trabalha no tratamento dessas pessoas, suas considerações finais, e como é que a comissão pretende, enfim, daqui para frente, tocar projetos e dar celeridade, como o doutor pediu, a esses equipamentos tão importantes para a sociedade. Bom, a comissão tem como objetivo criar proposições, fazer que as leis sejam cumpridas, a palavra do doutor Jair foi muito importante quando ele fala que muitos dos tratamentos para os autistas, ele está espalhado dentro de um determinado município e muito distante um do outro. Aí que entra o nosso projeto de lei, que é a clínica escola, no qual a gente vai colocar na cabeça dos nossos governantes que precisa criar um equipamento público para dar atenção especial a essas pessoas que precisam. Porque muitas das vezes também tem criança, eu que ando em vários municípios do nosso estado do Rio de Janeiro, muitas das vezes a mãe não consegue entender que aquele filho dela pode ser um autista, que aquele filho dela precisa de um atendimento diferenciado. Então, falta muito. O estado está aquém daquilo que o cidadão merece. Ou seja, a gente tem que criar as clínicas e escolas para a gente dar atendimento para essa parcela. Isso eu estou falando só do autismo. Mas a gente encontra dificuldade em todos os segmentos da pessoa com deficiência. Então, falta muito. A gente tem que cobrar do poder público. A gente vê o pessoal roubando todo dia. E a gente entende que na saúde não falta recurso. prova disso que nós estamos numa pandemia do Covid e as pessoas... O dinheiro público vazou para tudo para ter lado. E tem o dinheiro para dar atenção ao cidadão, seja ela em qual segmento que for. Então, a gente tem que passar a cobrar do poder público para levar qualidade de vida ao cidadão, às nossas crianças, porque da maneira que está hoje é impossível a pessoa ter um atendimento de qualidade. Deputado Marcelo Cabeleireiro, Dr. Jair e André, muito obrigado pelo relato de vocês e pela participação aqui conosco. O Alerje Debate vai ficando por aqui. Lembrando que se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerje, nós estamos no canal 12 da NET, no canal 10.2 do Sinal Aberto e, claro, em todas as redes sociais. Obrigado pela sua audiência. TV Alerje, o canal do povo. Tchau, tchau, tchau.